E aí quebrada, como é que você tá sentado, deitado, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que é? Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença e segundo, vamos aqui mandar um salve hoje porque eu tô falando que cada dia pedindo mais salve, cada dia o negócio fica mais chique a gente tem que pegar hoje e mandar primeiro pro Marcelo Henrique deve acompanhar o canal aí todo dia, mano, então satisfação, satisfação, satisfação depois dele, o salve pro Alan Delon, ô louco é assim, a vida simplisona, então fechou e vamos que vamos depois dele, o salve é direto pro John Ramos então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada satisfação é nas que tá, até o próximo vídeo Eu sou o Leão e desanima, eu sou o Leão, rei da selva, eu e também da rima Você é o Leão e agora você nem entende, mano, o argumento agora você não aprende Sabe por que, maluco, você tenta, mas não manda um papo reto Te amo o Leãozinho de Leão, porque ele é rei da selva de concreto Mano, são pesadas, só que cinzeiro tá sem timba Você é o Leão, eu, coragem do Simba E aí você é o Leão, eu, coragem do Simba Diche é vete, é diche é vete Enquanto eu bibi King, você é Ivete E aí você sabe que é diferente Eu faço a rima com essa crença Se você se ligar, que rima tem mais fé? Diche é vete, King não, tá mais pra becar, é um neto louco Então chama ele que os poetas tão no topo Ooooooooh O que o Leão e agora te atropelou, mano? Só que calma aí, a rima te arrebenta Os poetas tão no topo, mas a plebe é que sustenta Ooooooooh Se é pra rimar com o Drekka, eu sou cruel O sonho dele era comer Anitta, mas ele deu, foi pro nego do Morel Ooooooooh Se é pra rimar com o bagulho, tu rima a toa O jurado é a prova de que a ideologia não perde pra piada boa Esse aqui é o bagulho, irmão Você tem que ser artista com ideia na mente, não somente um piadista Cala a boca, senhor Mané A desgraça da mente é minha, então eu falo o que eu quiser Ooooooooh Cala a boca que tu manda mal No olho, olho no olho, porque eu morro de medo de pegar tuas da SP mental Ooooooooh Tenta compreender que o sítio já chega pesado te dando uma aula de RAB Você vem falar de praia e é treta Pude ir pra praia, mas fiquei no quarto estudando e fazendo letra Troféu gude, porque você corre perigo Troféu gude, você faz troca-troca com seus amigos Ei, você corre perigo, sou do aqui de Guaraná De mim você esperava muito mais Muito legal meu camarada Você não me decepcionou de você, eu já não esperava nada Você me representa Menos você Admiro sua rima Fanta é rara Não faço nada Quero ver sua reação quando eu quebrar sua cara Tiozão Sabe por que mas... Eu vim de lá do Bajaú Bahama Sabocini Falou, fala um A para você ver A, B, C, D Tô esperando você me bater Vai fazer o que? Sem vontade Vocês são demente Falar é muito fácil Porque treme na minha frente Aí 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 Você é da hora Aí moleque louco Minha mão não treme Mas treme muito pra poder te dar um soco Tiozão Achei que funciona na sessão Cê sabe que é fraco Em dois minutos cê vai pro chão Demorou Curti muito sua virtude Dá um soco na fala Tô esperando sua atitude Cê sabe que não gosto de agressão pode pa Mas eu só não tô com você que seu pai não me denunciar Assim que funciona Tenho fundo verde Vou te criar um chroma gay Cala a boca mano porque a vida é dura Meu fundo meu verde é preto porque eu sou matéria escura Eu conheço o Raikai, só que você é o infeliz Você é a matéria escura, eu sou o elemento X Ele é o elemento X, só que vai tomar pipoca Ô lindinha, ô docinho, hoje eu sou macaco louco Você tá fodido e hoje você não retruca Vim falar que a minha vó tá maluca Se eu me derruba do prédio nem se tu usa a bazuca Vem se eu usar a bazuca, tá ligado mano, você sabe Você tá com ego, você finge gangue O amor por uma branca padrão que chegou e se tornou cego Você não vou entender o tormento já se fugiu Pra quem já foi no enrole com o tormento na lapa Sabe que ele toma tapa, agora sabe improvisado Todo mundo sabe que tu pega branca palma inteiro É o sujo falando do mal na vaga Mas várias vezes me tiraram como chacota, como idiota Mas eu não tô chorando Porque eu tenho asa, eu nasci pra voar E o que é meu eu tô buscando Eu também não tô chorando, essa porra não é surfana É pela Isabela e pela Mariana É pela Maria e pela Jordana Por toda mulher que consegue tirar o sonho da cama Eu respeito a mulher de uma que nós nasceu Mas o que vale é rima, você não tá melhor que eu Ô minha parceira, eu e quem dá só representar a atividade Que todas as minas, elas tão na atividade Mas você tá se emocionando Então calcula muito bem tudo que você tá falando Eu calculei, foi duas e você não entendeu Então eu vou rimar com as duas vezes que se perdeu Enquanto eu vou te falar e vou rasar Eu vou ganhar pra não deixar o macho vir aqui no final Aê, 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 aê E o faro mesmo eu vou ganhar, não deixa pra descuísse Clube da Luluzinha vai te gol Aê, 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 aê Porque eu sou favela E quem é favela reconhece no olhar Eu não preciso ficar provando Nada pra ninguém Mano vai te tomar nesse cu Não adianta, fica adianta Eu sou de anuque de Pru, 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 pru 3, 2, 1, rima Vamos fazer assim, uai Eu mato na final Pru, 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 pru Não é, pru, pru Tira nossa cara aqui Pau, pru, pru Mano, cê pede ajuda Quer falar que é favela? Para de fora isso, moitinho Não se quebrou Fala de graça Então já tá aqui Eu não sei que se pique de Hã, hã Fica de ser de clãzinho De bagulho Mas o danquecido e rimado Chega até amanhã Você falou um monte de bagulho Todo eu Filho do seu nomo Quero ir de pru, pru Não MC, é o filhote de pombo Ah, hã Mas esse cara cê sabe Meu mano tá morto Pru, pru Ele já sabe que agora Esse mano tá morto Pru, pru Sabe que eu tava fodido Por que cê tá morto Pru, pru Só que só foda com a tenda Ele fica no corpo Um só foi legal Eu sou Johnny MC Pru, pru Mas a punchline até agora Eu não vi Esse daqui é o Jaya Pode tomar no seu cu Vai rimar merda assim Dá o mic pro Dudu 3, 2, 1 Rima Cê não viu a punchline Eu te mostro Pro Lado e fantoche Eu vou acabar com você Vou te line no ring Essa porra é o cop Ei Pru, pru Ah, ah Mano, cê tá de fantoche Nunca repete Então riu Passa o mic Muito fraco no barulho Quer falar do Herói? Só se garante assim Esse rival não é forte 3 é Dudu no meio trio O trio tem 3 é Dudu É o Dudu O cu é o Edu E os três hoje tocando No cu É um tigete Fico no canto ou aqui Só que eu canto pelo rap Falou? O MC Brinquedo engordou Mas cê tá ligado mano Segura o pardô Fazendo um então Agora cê disfarça Sou MC Brinquedo Então meça suas palavras Porça Cê não consegue Me meça a fita Sem disciplina Cê mede essas palavras Mas eu não meço minhas rimas A intruso então me ouça Não é Messi Pela barriga É só leite moça Falou? A verdade já vem à tona Mestra suas comidas Messi é do Barcelona Então Eu faço essa um momento Sou Messi não Hoje eu vi no Messias E causo teu julgamento Vai a improvisação Eu sou Messias E cê adere à religião A intruso A nossa improvisação Vem pra julgar Repa a liberdade de expressão Ô filho Segura essa porque foi previsto Se rima a mão Jesus Cristo Então Eu faço a rima Agora aqui Jesus Cê tá ligado Eu sou Jesus Cristo E anjo vira a cruz Cê tá ligado Eu chego bem no improvisado Repa a minha palavra E muito bem Ela eu tenho pregado Só que cê manda a mão Exagera noção E entrou pra universal Cê tá ligado Meu mano Que assim que eu não tô com ego Fala que Jesus Eu ouço Seu rap E respeito Cruz Credo Demorou Eu faço a minha rima Meu verso Que é perverso Sou da universal Nenhum aqui Ou em qualquer outro universo E eu posso agradecer Então agora Mano é um enredo Eu ganho água Esses caras mudam de lugar Dependendo do ponto de vista Porque ele é puxa saco Virei baiano Virei caioca E lá virou paulista Com a minha habilidade Para de ser puxa saco Se garante Não pude Mas não com a localidade Virei flor do funk Meu mano E agora saia Não viro paulista Nessa porra Nem tem praia Aí chega lá E fala mó bem de São Paulo Fica lá com os carababa no ovo Só pra ter raiva E pra fazer alegria Falar que rima pro povo Vem me flow de funk Junto com os aliado O baile é da Colômbia Jogador Seu flow quadrado Meu quadrado Tá ligado Que agora eu vou E sou um acelerador Me chame Jembape Ai Eu sou um acelerador Você é fraco Mané Mas é florado Ai Sem maldade Agora não dá pra entender Esse verso aqui no dispensa Ele cantou o funk Desde quando Kevin e do Chris Pegou essa doença Ah Eu não pratico No carudo, porque é fogo nos acima Porque é famoso, porque você sabe que esse é o conjunto MC quando apanha dá desculpa e sempre foge do acima Eu não fujo do assunto, eu disse o que disseram Cê é mulher maravilha, achando que tá delícia Mas o homem de ferro tá morrendo para os polícia Eu cansei dessa liga da injustiça O bagulho é bem diferente, você sabe que agora eu te arregaço É porque os caras tacam a pente na cintura e por esse motivo Eles acham que eles são o homem de aço São o homem de aço, não é o homem de aço Se é mulher maravilha, eu falo tudo bem Então vai dançar o axé, porque você é um zé Foge mulher maravilha, foge, foge supermer Ai caralho Sabe que agora eu vou dizendo E cê sabe mano que a minha rima te destruiu Na verdade eu olho pra sua face do risada Pois você é a própria música do Buffalo Bill É do Buffalo Bill, é do Buffalo Bill Cê nem viu, herói eu não nasci, não tive sorte A diferença de mim pra você é mulher maravilha Não é no meu braço, meu laço pro rap é mais forte Sinceramente você sim, fala uma coisa Cê acha que você é agressivo porque cê grita A força nunca veio dos equipamentos A força é de uma mulher que nela mesma ela acredita O que você me disse, quem disse que eu uso calcinha Eu sou uma mulher livre, ahê Ae Ae Mano, você fala até de calcinha A calcinha é a sua, sei que cê perdeu Ae, sinceramente, você é a mulher livre Livre pra cacete Não usar calcinha sua, viu Foda é não usar sabonete Ae 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 A A A A A A A A A Só cheia do tarim, nega, aguenta mais Ah, na linha e aqui na esquila Você até foi usar sabonete Mas você perdeu no meio do axil Vai, 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 vai Você ganha para muito sabonete Pra tudo ama e comprar, sai até sabão e pó Sabão e pó realmente Só que essa mina aqui se emociona Tá na pecila, eu tirei e achei Reggsona nunca te abandona Nega, vai, 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 vai Aqui eu vou além O sabonete tava perdido Toma pra você, pra você cheirar bem Agora derruba esse cone Hoje você vai pagar por ter citado Meu nome, tá ligado? Olha só, deixa só te dizer Tô aqui na sua frente O que cê vai fazer? Eu tô falando, eu não consigo Eu já te calo, ele faz assim, meu mano Cê sabe, eu já te amalo Que foi? Não tô entendendo, é horrível E não tem presa, mandaram 90 porque não deu pra trazer o César Tá ligado? E é isso que eu te falo Eu sigo um pouco pesado E agora eu já te embalo É isso que eu te falo E eu falo no like Não sou igual você que sinto o nome dos outros pra ganhar hype, otário Tô sempre no sapatinho Por que não veio o César? Você pergunta a mim O mesmo motivo que não deu pra vir o tabuleozinho Sim, veja? Então tá tranquilo Sabe que 90 eu assimilo O que que você vai fazer? Deixa eu te dizer Mano, eu não vou fazer nada Eu pouco me fodo pra você Ô véi Essa é a hora que as pessoas que já jogaram Mortal Kombat vão se identificar Porque tem MC que ganha batalha com um fatality E você já não deu um fatality no Super Nintendo? Duvido que não Então desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão E se você quiser receber um salve também você pode Deixa o seu nome aqui no comentário Pode ser que no final do vídeo a gente manda aquele salve pra você Agora é o seguinte, mano Sobre fatality em batalha eu não tenho muito o que dizer A gente separou pra você vários fatalities aqui, ó E que fizeram história na nossa cena E a gente quer compartilhar com vocês Vídeo todo dia Sabe que amanhã tem mais Então muito obrigado aí Não vou falar mais nada